Então vamos iniciar a nossa meditação, nosso relaxamento, vou fechar aqui os meus olhos, você também, se puder, feche os seus olhos. Vamos tentar apaziguar a nossa vida interna, porque a nossa vida interna é tão intensa, são tantas ideias que perpassam a nossa mente, tantas sugestões mentais positivas, negativas, a um mundo de energias que passam pelo nosso mundo psíquico e que acabam como que alterando o nosso estado interno, estimulando o nosso cérebro com tantas coisas, vamos imaginar que o nosso corpo se posiciona para nós como se fosse o lugar onde a gente mora, a nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa, onde a gente vive, e como toda casa precisa de combustível, manutenção, repouso, movimento, renovação, Se o corpo é a nossa casa primeira, igualmente, a nossa condição dentro de um lar, mostra que o lar é feito de corpos, de pessoas, de vidas, E todas essas sensações, se cruzam no mesmo ambiente, basta que uma pessoa não esteja bem, para que o ambiente todo sinta essa energia mais densa, mais difícil, E sem cogitarmos aqui a ideia de quem é que tem razão ou não, a nossa casa é o nosso quartel general, a nossa casa é onde a gente se refaz, através da alimentação, do sono, enfim, onde nós nutrimos todos os elementos necessários para darmos continuidade a nossa vida. É verdade que às vezes somos surpreendidos com notícias, com situações diferentes, mas a nossa casa é o lugar onde a gente respira, a nossa casa é o nosso halo energético, é onde nós fazemos as nossas trocas, nós temos aquela comunhão de ideal, de ideias. Então, ainda que sejamos todos únicos e diferentes uns dos outros, a nossa casa, por alguma razão, nos inspira a viver e a conviver com as pessoas que elegemos para nós. Embora sejamos, às vezes, de opiniões diferentes, é preciso apaziguar o coração para que a discussão não seja o melhor método de resolução das coisas, que nós possamos saber conversar uns com os outros, possamos ter paciência de ouvir quando um familiar fala, quando ele expõe as suas razões, mesmo que a gente perceba que o familiar não está bem, ou o familiar está mentindo, ou qualquer outra situação que seja situação com tendência ao desequilíbrio, vamos tentar mentalizar luz e força para esta casa. Imagine que a sua casa, no lugar do teto, você tem uma abertura, onde o sol se projeta lá de cima, trazendo, através dessa forte energia solar, mudança de situação, que leva embora depressão, que leva embora irritabilidade, indiferença, rejeição, discussão de toda maneira, e a nossa casa se transforme num lugar em que a gente tenha vontade de voltar. Às vezes, dentro da família, acabamos perdendo uma pessoa querida, seja por doença, seja por desastre, ou por algum outro motivo qualquer, e a saudade bate forte, nós nos sentimos órfãos daquela presença querida, mas a vida precisa seguir a sua trajetória. e ainda que a ausência nos doa no coração, precisamos entender que a vida sempre sabe o que é melhor para nós. A vida sempre sabe aquilo que estamos de fato precisando. Então, mentaliza esse sol na sua casa, fazendo com que todos os seus compartimentos, quarto, sala, cozinha, banheiro, que tal, possam ser visitados por esse mesmo sol, dissolvendo toda e qualquer energia negativa, dissolvendo energias de depressão, de tristeza, trazendo uma renovação do ambiente, peça pela higienização energética do teu quarto, do quarto das pessoas queridas, para que todos tenham sono reparador, todos possam, de fato, encontrar, através da amizade, um caminho positivo para todos. Permita que as brigas e os desentendimentos possam ser cada vez menores, e a gente saiba relevar determinados pontos de vista para que a discussão não seja diária, a discussão não seja algo que comprometam as nossas relações. E não apenas a casa onde a gente mora, mas a casa das pessoas que a gente também gosta ou quer bem, ou casas de pessoas que a gente sabe que está precisando de ajuda, manda um pouco dessa luz solar que está banhando a sua casa agora para essa outra casa amiga. Ainda que as pessoas não saibam, não tem importância. O pensamento é um pensamento vivo, com forças vivas, que tem esse objetivo determinado de produzir mudanças e positivação, mudanças de entendimento. Levem-me para doenças, mal-entendidos, pessoas que não falam com pessoas, embora se queiram bem, questões particulares, competição. Ô, Senhor! Que o nosso ambiente seja um ambiente refratário a todas essas coisas e a gente possa encontrar um denominador comum, a gente possa encontrar paz de espírito, a gente possa encontrar toda a firmeza necessária para que as nossas relações sejam muito positivas e interessantes. Eu sinto que a tua paz está se espalhando pelo nosso ambiente e na certeza de que a tua paz esteja constantemente entre nós. em todos os dias, em todas as circunstâncias, nós evocamos essa força e que qualquer negatividade não irá suportar a alegria da presença divina junto de nós. Que a paz more conosco, nos ajudando a viver mais intensamente e com tranquilidade, saúde, prosperidade, força e cooperação em todos os dias da nossa jornada, hoje e sempre.